Menda exclusiva daquele jeitão, daquele jeitão É a 200 por hora em cima do foguete, sente a adrenalina acelera Eles vêm na minha bota, mas é que nós toca e quem falou que eles pega Sente da zona sul, tô tocando a bicho da vermelha do vulgo terrenera Vou passar no radar e quando vê o flash boto o pé na pra que já era Chamei na reduzida, embriquei na favela, acho que acelerei demais O ronco do motor, olhei no retro e os canas ficaram pra trás E hoje vai ter bailão na quebrada, pode ir pra que o Monra vai encostar Lá vai ter multistada, baking e BM e o motor do pai vai tá lá E hoje vai ter bailão na quebrada, pode ir pra que o João vai encostar Lá vai ter multistada, baking e BM e o motor do pai vai tá lá Vai ter bololo subindo, vai ter bololo descendo Várias garrafas de Jack e as danadas se envolvendo E vai ter bololo descendo, vai ter bololo subindo E elas brigando de bonde, vai ver quem dorme comigo E vai ter bololo subindo, vai ter bololo subindo